O precepe é a larga essa de mamma. Na casa da mamma, o precepe, o fazemos todos os anos. O fazemos andar na cama onde mangámos. O que é uma velha credência, que funcionava da repostilha e da despensa. Lá gestamos sobre uma taula meio schifleta, revestida pela carta de uma carta. Na casa da mamma, pegou a peça, pegou a peça e pegou a peça com o frifleto. Quando a gente estava colocando um pão, já pegamos tantos mandeiros aqui, pegamos o cofre depois de cima. E sobretudo, tiramos de cartão de violão, pegamos até o final. Algum filo de ar, duas lambas de fulminas, alguma pália de vitro colorado. e uma mais grande, uma zanazinha, o Centrão, e sobre estava escrito Buon Natal. Mas era sobre a tabela onde se estrenava a fantasia. Na final, pareceu uma obra de verdadeira ingegneria. Uma boquereira, uma espécieira particular, uma espécieira, uma espécieira, uma espécieira, uma espécieira, uma espécieira de estagnola, uma massa rica, e, em seguida, os pastores que peguei a estrapeu, apanados sobre a grota, o Angelo da Glória e a Estela Argententa. Indo da grota, direta-se à droga, ou postulouro, com o que dentro estavam o Ceucci e o Ovo. Nunca, sem sempre com o bastão, ela amava na ginecada. E, em seguida, o bambinante, sobre a paga, a pesca. Mamãe, tornando à aula, ela recitava com uma panha. Uma semana, para fazer luz, tudo estava no canão. E eu, irmãeva, na grandeza do esplendor, me parecia uma coisa a ver. Uma bambina era, horas e horas. E depois, em seguida, mamãe cantava uma canção de Natal e a nenã. Não, por exemplo, ela é boa, vindo da casa de pobreza, feita pela devoção e pela glória do Senhor. Na noite de Natalpo, que a luz dizem a nós, na certa hora, nasceu uma mamãe e se apresenta vindo a mangiar a torre. E eu, por exemplo, não era só a luz para fazer esplendor, mas também teve tanto sentimento e tanto amor. Obrigada. A TIRCHIA Quando bevam uma volta a este país, um certo Don Goleta, um comerciante de batonha, de cernilha e de merletha. Tinha um carácter solitário e muito curioso, especialmente como TIRCHIA, que era propriamente famosa. Quando capica a morte do Cevaciana, a Don Beppino, o Prevote mandou a chamar. O Prevote, vendo a situação, decidiu a dar uma transmissão. Coleta, dois anjos que o Luís de Benedito já demandou o Prevote afflito. Se pegue para o Luís de Casiannute, que o TIRCHIA salvasse a alma, Don Goleta se preocupava da sua despesa, mais de tudo. Não, não, respondeu o Prevote. E então, tranquilo, e com a alma em vez, Don Goleta se esperou a última palavra. PADRE, PADRE, CIEACASÊI, IUNGE-MA TOTA LOR! DAN FICHE Amém.